Barca no Chelsea, é isso mesmo, barca no Chelsea, Chelsea se reformulando, vai fazer ali uma barca Muitos jogadores estão de saída, inclusive entre eles, Koulibaly, Mehdi e Ziyech Três jogadores africanos, antes de mais nada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal Pois bem, vamos lá, segundo Fabrício Romano, Kalidu Koulibaly tem acordo com Al-Rilau para o contrato válido por três temporadas Aqui é o Koulibaly, ou seja, o zagueiro que chegou com muita expectativa do Napoli para o Chelsea Não conseguiu repetir os feitos no time inglês, que fez no time italiano E ele vai para o Al-Rilau, clube que ficou famoso ao eliminar o Flamengo no Mundial de Clubs Já o Mehdi vai assinar por três temporadas também, mas pelo Awale, clube que subiu recentemente da segunda para a primeira divisão da Arábia Saudita E já o terceiro jogador é o Hakim Ziyech, jogador marroquino, a principal estrela de Marrocos Fechou o contrato até junho de 2026 com o Alnace, clube do Cristiano Ronaldo Ele será o principal companheiro do português no atual vice-campeão saudita Então é isso E aí E aí